Puxa aí, chama, chama, chama a espada de campo pra gente jogar nada. É, a gente vai jogar no Brasil agora. No Brasil? Brasino? É... Jogo da galera... Você é louco, cachoeira! Acaba com eles, Igor. Ih, agora eu tô morrendo. Ah não, velho. Você mostrou a cabeça do Senna. Tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Vai de novo. Você foi descoberto. Eles se descobriram. Ai, ai, deixa quieto. Ai, a Ashe tá ali. Esse aqui tinha matado a Ashe. Não. Fica arregando munição! Resta um agente inimigo vivo. Tóxicas estão prontas. Sua posição foi comprometida. É o Fuse, tá lá em cima. Certeza? É, ué. Acabou de dar um barulho de Fuse aí. Nossa, lá fora. Tô até vendo. As fumaças falaram por mim. Um Legend logo aqui atrás. Caralho. Ali embaixo vai dar a volta pela cozinha, quer ver? Com certeza. Vou botar só uma Claymore aqui, só pra ela cair. Um, dois, três, patilhão! Que granada aleatória. Escada principal, os caras falaram. Onde é que escada principal? Aquela escada vermelha, não? A rota da ladeira, acho. Próximamente vai cair no PS. Vou dar ali, vou dar ali, vou dar ali. Ai, 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 sai! Caraca, explodiram o Igor, mano. Eu fui desviar, mano. Caralho! Essa cena, mano. Tá mesmo? Ah, quebraram o meu trem! Mano, lag, lag! Eu tô lagado! Eu travei! Tô vendo, tô vendo. Ai, fudeu! Ah, mano, porra, velho. Vacila ali, isso! Ah, Globo, qual foi, cara? Tá lagado também. Ah, mano, tá me tirando, cara. Olha isso! Porra, mano. Qual foi, cara? Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Perda de pacote! Caraca, tá todo mundo lagado. Até os caras estão lagados, velho. Olha lá, até os caras estão lagados, velho. Por que que tá acontecendo? Meu Deus, cara, o que foi isso? Que porra é isso, cara? Não sei de nada, não sou... Mano... Quebra o drone pra mim, mano? Pô, tá vendo que eu sou... Flash? Foda-se, tá, velho. Caberinha aí, ó. Calma aí, Igor. Tem mais? Cacete! Eu juro que a bomba em mim mesmo, né? Eu tô com um de vida, velho. Eu juro que a bomba em mim mesmo. Ih, tá? Mano, por que que ele não abriu aqui, velho? Ô, meu Deus, ele quer abrir a parede reforçada. Ô, abre aqui, ó. Ei! Ô, meu Deus do céu. Ó. Onde o mapa? Tá de brincadeira, velho. Meu Deus, eu errei o drone, velho. Ah, tem mais um, tem mais um que eu sei. Eles descobriram. Grossa. Graças a Deus que não. Ai, desativa, desativa, desativa. Solta um arame, miserável. Que delícia. Os aliados destruíram o desativador. Que delícia. Os inimigos conseguiram desativar uma bomba. Foia na missão. Mas apareceu os aliados destruíram o desativador. Como assim, velho? Não entendi, não, velho. Nossa senhora. O cara fica bolado, mano. Ninguém gostou, não. Tudo pelo meme, guys. Eu posso sair aqui e pegar esse glass ali. Acho que eu posso sair. Peguei. Eu ia falar, quer ver, que eu vou atirar aqui e vou matar um cara. E aí, eu matei um cara, mano. Pelo amor de Deus, velho. Beleza. Olha o meu furinho ali, ó. O furinho que eu matei o cara ali. Beleza, tu me cegou. O que que tu vai fazer? Você só me cegou. Os caras fecharam o bomba, mano. Estou atrás das imagens deles. O AC4 faz barulho mais não? O que aconteceu? Eu não assumo esse BO. Eu acho que ele vai vir por aqui. Ah, o banco já estava marcando ali. Ah, moleque. Que cálculo, mano. Nossa, bateu nele. Caralho. O que que aconteceu ali? Que isso, manjo? Que 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 ta acontecendo? Caralho, parčtu. Puta que pariu, taquei fogo no meu amigo! Valeu hein! Vamos compadre! PS4 o Aldi era torto mano! PS4 era o que? O Aldi era torto! Entendi o pau era torto! O Aldi não funcionava direito! Eu juro que eu entendi o pau era torto! Você é surto? Olha a carga! Ó mano cuidado com a mira! Olha viu! Tava com a mira eu não sei! Tem mira? Tem mano! Sem ligação aqui viu mano! Sem interface avançada! Mano por que que esses caras? Morreu não viu! Pega isso! Tem uma Ashe! Tem blitz de novo! Caralho! Tem blitz de novo! Caralho! Tem uma pistolada no Igor aí mano! É mano! Eu matei ele! Eu matei ele mano! O João iniciou o Rainbow Six agora e o que aconteceu? Mute ping! Quem? Caralho! O João desgraçado filha da... Eu olhei pro lado mano! Esse audio é muito bom! Tem guinho! Tá no corredor? Tem guinho. Tem guinho! Tem guinho! Tem guinho! Tem guinho! Mano, você é louco, olha isso Os caras vindo aqui, ó Os caras vindo aqui, ó Comigo, ping 3 Caraca, mano, ó o Igor, velho Que isso, mano, que isso Vamos descer o sapão, todo mundo lá Se for lá em cima, na frente Ou se for lá na frente, vou descer o sapão, mano Ah, reforçaram o sapão Quero ter mais, ter mais, ter mais Você é um ter mais, seu ladrão Não vai dar pra descer de uma vez Mas a gente vai descer, tá ligado Vai Ai, que merda, mano Olha isso, olha isso, olha isso Que que é isso, cara? Ai, perde aí, mano Perde pra gente mais uma e sai mais uma Sai dentro Se mata todo mundo aí, como nos velhos tempos Bora, bora, todo mundo Pela zoeira, pela zoeira, vai Mais um pouquinho, segura O cara tá vindo, o cara tá vindo Cara, que que demora pra morrer aí, mano? É, esse choquinho não tem de nada Ela não pegou aquilo ainda Vai vir um C4 aqui e vai morrer todo mundo, cara Cuidado essa granada aí, cuidado da granada Relaxa, o pai que sabe cozinhar granada, pô Ah, parece que eu matei alguém aqui, mano Como você expulsou alguém se não tem ninguém aqui? Eu derrubei alguém na granada, velho Você acredita? Onde? Dentro do bombe? Eu não sei, mano Aquela granada que eu joguei que você mandou largar Parece que não tinha ninguém aqui Como é que você derrubou? Tá bom, eu tô com um aqui Eu não matei ninguém no tiro Você sabe que kill é esse que eu fiz, mano? Será que foi o cara da granada mesmo? Se eu fosse, tu olhava no replay Deu bom, era o replay, velho Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver A gente vindo lá embaixo, ó A gente vindo lá embaixo, todo mundo junto Aí eu cozinhando a granada ali Guardei, voltei Aí peguei Ah, ah lá, ah lá Joguei Nossa A bala Mano Torou na cara do maluco, velho Ó, ó, ó Apareceu até uma biribinha, mano Tem um drone do eco ainda, mano Vai piorar a situação Bem, mano Joga uma granada nessa direção aí Vê se ela passa Aqui, ó Ela tá bem aqui pra essa direção, Azami Ela vai jogar biriba Boa, falei? Ó, tem que época aqui na entrada Cuidado Porra, a caveira não me viu aqui não, mano? Pô, era caveira? Aham Eu tô vindo aqui por cima Fudeu Mas vai ficar dentro do bom Outro tiro, mano Outro tiro, velho Eu tô atrás dos caras, ô, João Vou matar um na C4 aqui Nossa canada aqui Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô cuidando da porta aqui Pregando aço nela E vou dar uns tiros no outro aqui Pô, você que atirou em mim, seu filho da mãe? Não, 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 não É os caras, é os caras Não é eu não Bodega Ô, bodega Eu falo, ô, bodega Tô sem andar, mano Tô sem pernas Ai Puta Tô por cima Os caras sem graça, né, velho Olha o Doc olhando pra cima Caralho, caralho Ele quer alcançar o telhado Caralho, você viu o que o Doc fez, mano? Ele olhando pra cima do nada, ele voou, mano Pra cima, velho Você vai se prender, você vai se prender, João, pelo amor de Deus, cara Tô nem aí Caralho, João Caralho, João Que nossa senhora, meu coração, velho Caralho, o cara vai lançar um louco aqui, mano Olha o que o cara tá fazendo, João Caralho, mano Olha esse cara jogando, velho Você pode ficar um tempinho ali fora Não, mas o cara O cara foi ninja demais, filho Ele deixou aberto uns lugares certinho pra ele entrar, tá ligado? Ó Motor Não, não, ó Ele vai Ó Ele vai entrar aí, ó Tem Capca aí Tem Capca ali, ó Tá vendo? Deram um empurrão no cara Ele atrai os cara, tá ligado? Nossa, esse cara é inteligente, mano Essa arma é muito boa, mano E com um lag, então Cresça pulando Ah, mas eu vou pegar vocês Quebrar meu drone Tive quebrar meu drone, mano Constante Aaaaaah Acabou.